Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos falar sobre O Poço, o filme que chegou na Netflix e tá dando o que falar. Isso é nojento. O filme O Poço conta a história... É um filme espanhol que conta a história do personagem que é preso por livre e espontânea vontade em troca de um certificado, uma prisão vertical. Nessa prisão vertical tem um retângulo, um buraco onde vem a comida. Você é preso, você seleciona um objeto pra você levar, quando você decide ir pra essa prisão, ou voluntariamente, ou pra pagar alguma pena que você tem em outra prisão, você paga essa pena lá. Provavelmente é uma pena mais reduzida. O personagem acorda dentro desse quadrado, dessa caixa, e no meio dessa caixa tem outra pessoa presa junto com ele. E essa pessoa, no meio, tem um quadrado, um buraco aberto no meio que faz separar... Inicialmente você pensa que é separar os personagens, as pessoas. Mas não, dá pra você arrodear, fazer uma volta naquele buraco e encontrar outra pessoa. Mas no meio é explicado que passa uma plataforma com comida. Essa prisão vertical fica duas pessoas, eu acho que é 15 a um mês preso na mesma cela. Então vai de zero a... Não sei o número porque eu não vou dar spoiler aqui da série... Do filme, desculpa. Vai de zero a algum número. Eu não vou dar spoiler do filme. Você tem que assistir. Eu sempre falo aqui no nosso vídeo de crítica que você tem que ter opinião, você que tem que sentir o que você acha do filme. Primeiramente, lá nessa plataforma vem a comida para as duas pessoas que estão dividindo na cela se alimentar. Então, quem está no início come a comida bem feita e vai descendo. Cada vez que vai mais descendo, vai sobrando os restos. Isso é a prisão que faz com que você comece a pensar. A início, a história começa a ser uma história seca. Uma história... Poxa, eu vou assistir uma... Duas pessoas... Não é quase um monólogo, mas eu vou ter duas pessoas, dois personagens dentro de uma prisão conversando. A pessoa acha que vai ser chato, mas quando você começa a percorrer o início, o diálogo do filme é muito incrível. Os personagens de cada cena é incrível. O diálogo preparado para esse filme é muito bem conceituado. É um diálogo que faz você pensar. Não é um diálogo seco, porque você tem filmes Ah, vou ali e vou matar fulano. Não. É um diálogo, de verdade. É uma espécie de monólogo. Mas são dois ou três personagens que tem na mesma cena. Então, cada vez que vai descendo a comida, logo no início, o Geralt... Geralt, vou corrigir aqui se tiver o nome do cara errado. O Geralt, ele vê a comida, ele fica com nojo, ranço daquela comida e fica sem querer comer. É a mesma coisa que uma pessoa vai à prisão e vai comer a comida da prisão fica com nojo. Você fica vendo aquela comida já mastigada por outra pessoa e você fica pensando Pô, não vou comer isso. Obrigado. Não vou comer. Mas a pessoa que está há mais tempo que conhece a prisão, que é o rapaz que logo na primeira... nos primeiros... no primeiro ato, está lá com ele, mostra, olha, não é tão assim, velho. Como é importante você comer. E cada ação que é feita pelo personagem tem uma reação. Aí ele pega uma... faz algo, é um frio, é um vento, é uma água, é tudo uma ação, leva uma reação. Então, ele começa a se construir, se conhecer. Então, os atores, para esse personagem, para esse filme, ele tem uma... uma percepção teatral muito incrível. Ele precisa falar muito com a face, com os gestos, com o sentimento. Então, é muito bem vivido os sentimentos e as... as ações dos personagens que estão nesse filme. Então, é muito bem construído. Ele vai de atos, percorrendo atos e você acaba indo se conhecendo o personagem humano, tentando humanizar a escolha de cada um e também entrando em contradição quando acontece um pico do segundo ato que faz com que você pense caramba, é verdade, isso está acontecendo porque é necessário. É... Eu não vou dar spoiler porque você tem que assistir. Ele é um filme thriller, terror, ficção científica, ele engloba muito isso, mas ele tem uma colocação dentro do filme pra você começar a pensar. É como... O momento que ele saiu é o momento que a gente está acontecendo. A humanização que a gente precisa. Ele tem muito isso no filme. Ele humaniza as situações e tenta pensar no próximo. O filme tem essa colocação pra fazer com que você pense no próximo. Pra pensar no próximo, eu sempre comparo, eu sou fã desse filme, eu acho que já falei, em vários filmes que tem um único cenário que ele me faz lembrar o cubo. Comparando com o cubo que é a mesma coloração do filme, aquela parede cinza, quadrado, é tudo bem fechado e você não tem lados redondos, não é uma mesa redonda que todo mundo está por igual, é uma mesa quadrada, retangular, porque você só senta na ponta, não tem como você sentar nos lados. Você pode sentar nos lados, mas você é forçado a ir pelo meio, sentar no centro, você ter poder, você estar ali pra mostrar o quanto você tem poder, porque você está em cima hoje, você pode estar embaixo. Então, o filme tem muito disso. Hoje, o personagem está numa, sei lá, vinte e pode ir pra lá pra baixo. Então, você vê toda a construção do personagem dentro disso. Ele começa a se questionar com os acontecimentos que vão tendo no filme, faz com que ele pense e mude muito de opinião, ele evolua de uma maneira boa ou de uma maneira ruim pra situação. É aquela coisa, o momento faz a pessoa. Então, o filme tem muito e acertou do momento que a gente está vivendo. o momento que a gente precisa pensar no próximo, a gente precisa racionar comida, a gente chega pra, olha, vai ter isolamento social e a gente precisa racionar comida e todo mundo vai pro supermercado e compra tudo. Foi bom colocado nesse momento. Se você ainda não viu esse filme, veja e pense, é sempre o que eu coloco aqui, pense no próximo e o Poço ou a Plataforma como é The Plataform ou É Yoho, É Yoho como é um filme espanhol, ele é um filme espanhol bem colocado, bem dirigido, tem os personagens que são o centro do momento. Você foca nos personagens, você foca cenas em closes pra você ver o momento, o sentimento do cara naquele momento, o diálogo deles são bem construídos, eles formam um círculo de amizade, de confiança e depois aquela confiança, olha, vai acontecer isso, mas eu vou fazer isso porque eu gosto de você. Então, eu tô tentando não dar spoiler porque tem muita cena que precisa ser falada. Quem sabe, se você quiser, comenta aí que eu vou fazer um vídeo só com spoiler. E uma coisa também muito óbvia no filme é a palavra óbvia. Ele é bem colocado essa palavra muito no filme, é óbvio que é isso, é óbvio que é aquilo, porque é óbvio o que ele quer falar. Tá na cara que aquele momento que ele quer nos ensinar. Os filmes têm isso, a cultura tem isso, a cultura tem momentos certos pra nos ensinar. Então, o filme é óbvio que é colocado no melhor momento, é óbvio que você tem que prestar atenção em cada detalhe. O óbvio do filme é mostrar o quanto nós, seres humanos, não pensamos nos debaixo, não pensamos no próximo. Eu não tô na classe A, B ou C, eu tô na classe do meio. Eu tenho uma vida boa, eu trabalho, mas quantas pessoas a gente sabe que tá precisando de ajuda e a gente não ajuda. Como eu falei anteriormente, a gente tá num momento de crise, racionamento de alimentos e a gente vai lá e compra tudo. Eu vi fotos da galera indo no supermercado comprar papel higiênico por causa do coronavírus. Desculpa, vai cagar o dia todo, vai se derreter. Não, gente, por que comprar milhares de papel higiênico? O cara ir pro supermercado comprar milhares de álcool em gel. Por quê? Uma garrafa de álcool em gel você passa dias. E outra coisa, você não precisa tomar banho de álcool em gel. Ou então o supermercado tá vendendo a 30, 40, 50 reais uma garrafinha de 500 gramas, miligramas de álcool em gel. é isso que o filme quer nos passar. Que o de cima come e cada vez que a comida vai descendo não vai sobrando nada pro próximo. Por que eu não posso tirar de mim um momento, fazer um dia de jejum pra deixar pro meu amigo lá de baixo? Por que eu não posso me doar? Eu não posso ajudar o próximo, dar o que eu tenho pra outra pessoa. Tem cenas que o cara vai comer, pisa na comida, estraga, só pra desdenhar, pra não deixar pra ninguém. O bom do filme é que ele mostra que hoje você tá no primeiro andar, amanhã você pode tá no último. Você pode tá no sexuagésimo, vigésimo, quadragésimo, quartagésimo andar e não sobrar nada pra você. E só quem vem de baixo e vai subindo que sabe o quanto é necessário, o importante, mas quem tá de cima, já tá em cima, não pensa no de baixo. Esse paradigma, vamos dizer assim, essa metamorfose, não, essa... Caramba, a palavra tá na cabeça. Essa metáfora que é colocada no filme é a realidade da gente. É a realidade que a gente não vê os mais humildes, a gente não vê quem daqui que tá me vendo dar um bom dia ao o cara que trabalha com limpeza, com gari. Você vai no supermercado, você dá... Você agradece a pessoa que tá lá? O caixa do supermercado? Ah, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro que eu não vou dar... Você faz isso? Não, a gente não faz, a gente não olha pra quem tá no nosso ciclo, no nosso quadrado. A gente não enxerga quem tá fora do nosso quadrado. A gente não vê o que as pessoas precisam, a gente só vê o que tá na nossa frente. A gente precisa se humanizar, a gente precisa se valorizar, pensar no próximo mundo. Tá mostrando a gente nesse momento. E isso o filme quer mostrar. A metáfora do filme é bem construída. Sim, como eu falei, o cenário é um cenário simples, quadrado, retangular, sem muito detalhe, um espelho, uma pia, luzes, luz verde, luz vermelha. Então, o cenário mais simples que se repete. Então, é um cenário que faz com que mostre também pra pessoas claustrofóbricas que fiquem com medo, fiquem sem saber. E o filme brinca muito com isso, brinca com a mesmice, você tá lá preso, você tá convivendo com outra pessoa, você começa a se conhecer, você começa a valorizar quem tá lá à sua frente e aprende com a pessoa que tá perto de você e que cada um tem algo pra ensinar. É óbvio que o filme tem muito disso também. É isso que o filme quer falar, é isso que o filme quer mostrar. Espero que vocês tenham gostado dessa minha crítica. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, não se esquece de se inscrever aqui no canal, marcar quem você ainda não viu e se você quer ver eu falando do final do filme, explicando o final do filme que muitos canais estão fazendo, eu vou fazer também aqui. Eu tô pensando como fazer, vou fazer o final, vou fazer outros vídeos aqui, aproveita essa quarentena pra produzir vídeos e não se esquece de mandar esse vídeo pra quem você conhece, quem ainda não viu ou quem viu. Muito obrigado, galera nerd, que a força esteja com vocês e fui. Até logo, valeu. Tá quente aqui para caramba. Espero que não. tchau.